Para alcançar a tão falada sustentabilidade ambiental, é preciso primeiro mudar a forma de pensar e agir. Precisamos lembrar que os recursos naturais podem sim acabar. Ter práticas sustentáveis é algo possível de ser feito no nosso dia a dia. Pequenas atitudes já representam grandes avanços. A Natália Reis, que é a gestora ambiental, vai dar umas dicas para a gente. Trouxe alguns utensílios. O que é isso aqui? Na verdade, o que está aqui dentro é cúrcuma, que é conhecido como açafrão. Eu utilizo ele, por exemplo, quando estou gripada, como medicinal mesmo. Mas aqui eu trouxe o pote de vidro para mostrar que a gente pode fazer compras a granel. Ah, tá. Então, aqui, a primeira sustentabilidade dela. Ela não compra remédios. Não. De laboratório, né? Não. Ela se cura com o conhecimento popular, medicinal. Isso. E, na prática, para até comprar mais barato, ela compra a granel. Se fosse comprar esse aqui industrializado, obviamente que passa por um processo, né? É, ensacado. Isso. Seria muito mais caro? Não. Assim, no caso da compra a granel, ele sai ao mesmo preço. Não tem nenhuma diferença ainda, né? Porque aqui os mercados não estão acostumados com isso, com esse tipo de compra a granel. Mas, no caso aqui, eu compro alguns produtos a granel, mas fica no mesmo preço como se ele tivesse embalado. Mas a aveia, não. A aveia é muito mais barata a granel. A aveia. A aveia. Não, assim, entendo. Tem algumas lojas de produtos naturais que elas vendem o produto a granel. Realmente. Aí ele tem um preço diferenciado. Porque não tem o vasilhame, o empacotamento, não é? É assim, que seja visível a gente, né? Porque quando a gente chega no local, a gente vê lá o pote transparente com todo o produto dentro, mas a gente não sabe o lixo que veio desde o procedimento de colheita e tal até chegar lá no nosso pote. Pode ser também que ele já venha dentro de uma embalagem e eles coloquem lá na hora, só façam juntar, entendeu? Esse é um exemplo, tá? O que a gente acredita é que as pessoas esperam muito do gestor, do governo, do Ibama, do Ima, a consciência ambiental. Quando a consciência ambiental está na cabeça. É, exatamente. Primeiro, nós precisamos tomar consciência de que nós fazemos parte do meio ambiente. Inclusive, hoje é dia 5 de junho, é dia mundial do meio ambiente, né? Então, essa semana tem vários eventos voltados a essa temática. Mas assim, a partir do momento que a gente toma consciência que fazemos parte do meio ambiente, aí a gente vai começar a entender algumas coisas e começar a mudar. Mas não adianta a gente exigir dos outros algo que tem que partir primeiro da gente, né? Pronto, vamos para outro exemplo. Por exemplo, o que é isso aqui? Esse é um copinho retrátil, que eu utilizo para, sempre quando eu vou sair, eu carrego ele na bolsa, eu posso dobrar e aí eu evito o uso de copinho descartável. Eu consigo comprar várias coisas aqui também, sorvete, açaí. Então, eu sempre abro e peço para a pessoa colocar aqui dentro do copo. E quanto custa um copo desse? O copo, ele ainda é um pouco caro, ele custa 60 reais, mas por quê? Ele é fabricado aqui no Brasil e aqui no Brasil tem algumas burocracias, então ele acaba elevando o preço do produto. Mas assim, esse copo, ele é um produto nacional e ele pode ser reciclado depois. Qual é a vantagem dele? Bom, a vantagem é que você não vai gerar lixo, certo? Algumas pessoas falam, ah, mas ele é tão caro. Mas assim, a partir que a gente toma consciência, né, de que a gente vai evitar de gerar o copinho descartável, né? Então, assim, o preço não... É, você poderia comprar uns 500 copos, 400 copos, mas seria um 400 copos jogado. É, no lixo. No lixo. Visto que ele demora muito tempo para se decompor, né? Mais de 400 anos, né? E assim, ele se decompõe, ele fica micropartículas. Então, ele nunca, na verdade, ele nunca vai sumir do meio ambiente. Ele sempre vai estar lá, mas em pedaços menores. Esse também, depois de muito usado, ele fica biodegradável ou não? Nesse caso, ele... Nem toma espaço, tá vendo? Esse copinho, ele é de silicone, então ele pode ser reaproveitado. Tem reciclagem do silicone. Aí, no caso, vai para reciclagem. Agora, você trouxe aqui uma colher. Isso. Um garfo. E uma faca. Todos de metal. Isso. Me diga. Bom, esse daqui também é outra coisa que eu carrego no meu kit, para não gerar lixo. Porque em alguns locais, em alguns restaurantes, eles entregam no saquinho plástico. O garfo e a faca. Quando a gente vai almoçar... Não sei se você já viu. O PVC plástico. Não, o garfinho é de plástico, mas assim, quando você pega a colher, ela vem dentro do saquinho de plástico. Ah, então, mesmo que seja de metal, no restaurante, ele entrega dentro de um saco. Do saquinho plástico. E o saco, obviamente, você rasga, tira e joga fora. É, e como a maioria dos restaurantes não tem coleta seletiva, aí complica mais a situação. Então, eu sempre levo na bolsa, acaso eu vá para algum restaurante, ou acaso eu vá tomar sorvete, geralmente a palhetinha de plástico, né? Tomar açaí também, a colher de plástico. Então, eu sempre levo esses três talheres aqui para poder utilizar e não gerar lixo. É consciência, é dia a dia. Você anda com isso todos os dias? Todos os dias. Você vai para a escola, você vai trabalhar, você vai... Enfim, sempre estar com você. Isso. Você não sabe se vai voltar para casa para jantar, ou almoçar. É, geralmente eu não tenho assim um cronograma diário, então eu sempre carrego esse kit comigo, porque é o kit básico, né? Aqui eu sempre, caso eu vá comer fora, eu tenho, caso eu precisa beber alguma coisa, eu tenho, entendeu? Então, eu sempre carrego comigo. E esses paninhos aqui? Bom, aqui é o guardanapo de pano, que eu utilizo. O guardanapo também, ele vai para o lixo, né? Ele se decompõe, mas assim, se a gente puder evitar a geração do resíduo... Porque ele vem num saco plástico também, né? Isso, ele também vem dentro de um saco plástico, né? Então, tem toda uma problemática por trás. E aí, para não utilizar, para não gerar esse resíduo do guardanapo, eu também prefiro carregar o meu guardanapo. Ou então, comprar um salgado, comprar algo do tipo que eu precise do guardanapo, então eu sempre ando também na bolsa com o guardanapo. Então, é um guardanapo para segurar o salgado... Isso, e o outro para limpar a boca. Isso, exatamente. Bom, e esses três aí? Esse aqui pode ser também utilizado até no carnaval, para fazer uma fantasia. Exatamente. Ou até mesmo para levar o lanche. Geralmente, quando eu levo uma maçã, aí eu coloco dentro, amarro dentro do paninho, levo alguma marmita, eu amarro dentro do paninho também. Fica bem interessante. E esses três saquinhos? Olha só. São três saquinhos, três tamanhos, ó. Bom, esses três saquinhos, eles são saquinhos feitos de pano orgânico, ou pano de algodão orgânico, né? E aí, eu utilizo ele também para as compras a granel. Então, uma forma também de evitar lixo nas compras a granel, é levar esse tipo de saquinho. Quer dizer que você vai, se você for para o mercado, o saquinho é maior? Ou uma cesta? Não, tem um saquinho maior também. Geralmente, eu compro, por exemplo, arroz e feijão, eu compro no mercado público e lá eles vendem naquele saco grande, fechado, né? Então, eu levo o saquinho, aí eu coloco aqui dentro, eu coloco para pesar e tranquilamente. É, seu cara, você diz, então, não, eu vou embalar. Não, você tem a embalagem aqui. Você evita que ele te forneça um saco? Isso, exatamente. Eu evito, geralmente eu já chego mostrando. Moça aí, não, coloca aqui, por favor. E você também, pechincha não, para pedir um preço, porque tem um custo para ele, né? É, realmente, fica um pouquinho mais barato. Só que assim, o plástico, ele tem essa vantagem porque ele é um produto barato, né? Então assim, todo mundo usa sem moderação, por ele ser barato. Então, às vezes, pedindo desconto, meio que não vale a pena. Ele, ah, esse daqui foi tão barato. Alguns supermercados adotam a caixa, né, de papel, papelão. Papelão, adota a caixa de papelão. É uma forma interessante também já de, né, conter, mostrar para as pessoas, não, vamos levar aqui, mas assim, que mexe no bolso, né? Não é uma questão de consciência, é questão de, só tem esse caminho. Se eu for pegar a sacola, eu vou ter que pagar, né? Então, eu prefiro procurar uma caixa para colocar. Eu sou da época que se fazia feira com cestões, né? As cestas. Isso. E, de vez em quando, eu vejo reacender essa ideia. Seriam pessoas mais conscientes na não utilização do plástico? Seria modismo? Na verdade, assim, tem gente que, desde sempre, né, desde quando começou essa, a questão de você carregar essas sacolas de pano, né, aquelas sacolas de, que é meio de plástico, mas o plástico mais resistente, sempre levou para a feira, né? E tem gente que, a vida toda sempre fez isso e não quer mudar, né? Mas, assim, a questão de você ficar levando a sua própria sacola é também questão de conforto, né? Porque aí, por exemplo, a maioria dessas sacolas de feira são sacolas grandes, dá para você colocar mais coisas. Mas, assim, na maioria das vezes não é bem por questão de consciência, é mais por costume mesmo. E, como curiosidade, no caso de compra, por exemplo, de carnes, peixes e algumas coisas, algumas compras que soltam um caldo, o que você faz? Na verdade, eu não faço esse tipo de compra. Prefere não comprar, né? Não, é porque eu sou vegetariana. Certo. Aí eu não como nenhum tipo de carne, nem branca, nem vermelha. Nem branca, nem vermelha. Não, não como carne. Nem siri, nem peixe. Não, então eu não tenho esse problema, eu estou livre desse problema. Ah, também por consciência. É, por questões ambientais também. Porque o gado, ele tem um impacto ambiental muito grande para o meio ambiente. Como é que chama essa consciência? Vegana? Não, eu sou vegetariana. Vegetariana. É, eu ainda como derivados. Qual é a diferença? Porque assim, o vegetarianismo é você não comer carne. E o veganismo, ele é mais um movimento, certo? E aí no caso do veganismo, eles não comem nem a carne, nem o derivado da carne. Então leite, ovos, eles não comem. Nada que seja de origem animal, roupa também que seja feita com couro, eles também não usam. Então tem toda uma questão política mais atrás do veganismo. Nada que tenha sido explorado o animal, eles utilizam. Nada. O vilão, pelo que eu estou vendo, do meio ambiente é o plástico. É, exatamente. Estima-se que em 2050, nos oceanos tenha mais plástico do que peixe. Então assim, o plástico, por ele não se decompor, ele tem uma problemática muito grande. Porque a maioria dos plásticos que utilizamos, infelizmente, ele vai parar no oceano. Por conta de uma falta de descarte. O descarte dele é feito de forma incorreta. Como é o seu posicionamento diante dessa crise da gasolina, do combustível, do petróleo? Então, é bem complicado. Porque assim, a gente vê como o quanto que nós dependemos do petróleo, né? E o petróleo, ele é uma energia não renovável. Então imagine quando... Poluente. E poluente, com certeza. E do petróleo que vem o plástico, né? Então não é só o petróleo que polui, vem todos os seus derivados também e causam um impacto muito grande. Então assim, a questão do petróleo, ela é um pouco complicada e essa crise, ela veio mesmo mais para a gente poder pensar e refletir o quanto que dependemos disso, o quanto que dependemos de coisas externas da gente, né? Se a gente pudesse comprar coisas dos produtores locais, a gente não ficaria nesse desespero de ir ao supermercado, comprar mil comidas porque o caminhão não vai trazer, né? Então assim, tem todo um contexto, né? Verdade. Conversamos com Natália Reis, ela é gestora ambiental. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, Miguel. O Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprisa às 4h30 da tarde. Até lá.